Fala galera, eu sou o Marcos Danilo, sejam todos bem vindos ao meu canal Super Biscuit Bom galera, o vídeo de hoje é pra você que é fã de Naruto Eu vou mostrar um pouco do processo de como eu fiz esse Naruto Vai ser em fotos, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos Ativa aí as notificações Pra que toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês serem avisados Fica com Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês E vamos lá pro vídeo 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 Se inscreva. Se inscreva.